Não se cansa de assustar os outros? Está falando comigo. Quem lhe deu confiança para dirigir a palavra minha pessoa? Quer saber o que eu estou fazendo? Agora também quer tomar conta da vida dos outros? Mas eu vou lhe dizer com muito gosto. Hoje é aniversário de uma pessoa bastante especial. Quem? Eu não trabalho com nomes. Apenas com endereços. E eu estou aqui, contemplando a presa, analisando o melhor pedaço, cavando a minha sepultura no local, no lugar que eu desejo descansar. Vem cá. Como? Se eu vou lhe dar um pedaço? Claro que sim. 10% do tudo e do todo. Por que estão chorando? Não se entristeçam. Não é uma ninharia. É o 10% da melhor parte. O 10% mais pesado é o peso da perda. É o peso do seu melhor. É o peso do seu melhor. A ser elevado. É o seu primeiro pedaço. Olha o pesado passando aí, gente. Pensa naquele que mais precisa, que tem mais necessidades que você. Num mundo tão repleto de vampiros. E põe vampiros nisso. Você pôr algo à frente do seu ego. Em seu momento de sucesso, só vai definir uma coisa. O seu caráter. E sempre tenha o seu caráter como seu presente de aniversário. Felizmente, ainda somos melhores e mais bonitos do que muita coisa. Mas ainda não podemos ser melhor e mais bonito do que Deus. Este será o tema da nossa live de hoje. E agora, abre o bocão. E parabéns ao nosso aniversariante do dia. Ou a nossa aniversariante do dia. Fui!